E o senhor, vai tomar a vacina ou não vai? O que é que achou dessa atitude? Eu não vou tomar a vacina porque, como eu já tive o Covid, eu já tenho anticorpos no meu organismo. Agora, como eu tenho já o anticorpo no meu corpo, pra que eu vou me vacinar? Aí eu vou simplesmente ter uma outra carga de proteção que não há nessa cidade.